O que é a palavra de Deus? Nosso objetivo ao expor esse texto é que esses princípios eternos, relevantes, válidos, atuais para todas as épocas, sejam impressos em nosso coração pelo bendito Espírito de Deus, para que nós também possamos viver essa vida que o agrada. Galatas 5, 16 a 26, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, peitiçarias, inimizades, pofias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuídos em vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Ó Pai bendito, diante da Tua Palavra, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão dela, não somente para entendê-la intelectualmente, mas para compreendê-la salvadoramente, para a correção dos nossos caminhos, para a edificação da nossa fé, para o conforto do nosso coração. Tudo de acordo com aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Nós oramos também por aqueles queridos que nos acompanham, Senhor, pela transmissão online. Tua bênção esteja sobre eles. Abençoa a Tua igreja em todo lugar, nessa noite, onde Tua Palavra é pregada em verdade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é do conhecimento de todos, a Carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo com o objetivo de impedir que os crentes daquela região da Galáxia passassem para a seita dos judaizantes, um grupo de pregadores vindos de Jerusalém que ensinavam a necessidade da observância da lei de Moisés como condição não somente para a salvação, mas também para pertencer à igreja de Jesus Cristo. Esses judaizantes legalistas, eles insistiam que as obras da lei teriam que ser cumpridas e que aquele que já creu em Cristo Jesus deveria acrescentar à sua fé à prática da lei de Moisés, conforme revelada na antiga aliança. Especialmente a ênfase na circuncisão, na guarda do calendário sagrado, dias especiais, e também na observação da dieta religiosa que Deus havia prescrito aos judeus. Essas três obras da lei eram exigidas como condição para que os crentes da Galáxia, na verdade, fossem admitidos à igreja e obtivessem a vida eterna e a entrada no reino de Deus. Era isso que esses pregadores estavam ensinando na região da Galáxia. O apóstolo Paulo, não podendo estar presente para enfrentar aquela situação pessoalmente, escreve essa carta para os crentes, para as igrejas daquela região, uma vez que foi ele que plantou aquelas igrejas, pregou ali, começou aquelas igrejas. E aqui nessa carta ele faz, talvez, a defesa mais apaixonada que nós temos no Novo Testamento, de que nós somos justificados diante de Deus, não por obras da lei, mas mediante a fé na obra completa de Cristo Jesus. E Paulo, então, opõe ao sistema legalista daqueles mestres a doutrina da justificação pela graça. O vocabulário que Paulo usa aqui, é preciso que nós prestemos atenção para ele, para que nós possamos entender o texto. Para o apóstolo Paulo, tentar se justificar pela lei, é a mesma coisa de estar no mundo, estar debaixo da lei e viver na carne. É a mesma coisa. Essas coisas, carne, mundo e lei, pertencem ao mesmo universo. Se você tenta se justificar diante de Deus, observando a lei de Deus, guardando os preceitos da lei, o que vai acontecer é que, em vez de salvação, você verá despertado em você os desejos da carne. A lei provoca a carne, estimula a carne. E, como resultado, você vai viver como as pessoas do mundo vivem. O efeito é o contrário. Então, nesse universo, o vocabulário é lei, mundo, carne, escravidão, morte, afastamento de Deus, que era, ao final, o resultado daquilo que os judaizantes estavam ensinando, de acordo com o apóstolo Paulo. Do outro lado, você tem o vocabulário que define o evangelho da graça. Viver na graça é a mesma coisa de estar livre da lei, vencer a carne, andar no espírito e experimentar a liberdade que Deus nos deu. São dois sistemas opostos, completamente opostos um ao outro. E ou você está vivendo de acordo com um, ou você está vivendo de acordo com o outro, mesmo que você esteja numa igreja evangélica, mesmo que você pertença a alguma denominação, se considere cristão. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é definindo os dois princípios que dividem a humanidade ou representam as opções diante de Deus para toda a humanidade. Ou a pessoa tenta se justificar diante de Deus, observando a lei de Deus, tentando guardar os seus mandamentos e, assim, caindo debaixo do poder da lei, estimulando a carne, praticando o pecado, vivendo como escravo e seguindo pelo caminho do mundo, ou ela é justificada pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, vive no Espírito, é liberta do poder da carne e experimenta aqui nesse mundo uma vida de santidade e uma vida de agradar a Deus. Esse é o ponto aqui do apóstolo Paulo, no final da carta, porque os judaizantes ofereciam esse caminho para os crentes da galáxia. Eles estavam dizendo a forma de vocês vencerem as paixões do coração de vocês é vocês seguirem a lei de Deus. Se vocês observarem os preceitos da lei, a circuncisão, o calendário, a dieta e também a lei moral de Deus resumida nos dez mandamentos, se vocês fizerem isso, vocês, então, obterão vitória e controle sobre os desejos carnais. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que isso não funciona e que só tem uma maneira de você vencer as paixões da sua carne, os desejos pecaminosos que brotam no seu coração, que é o que Paulo vai chamar de vida no Espírito, que está ligada à crucificação de Jesus e à sua ressurreição de entre os mortos. Eu creio que é a falta de entendimento a respeito desse caminho que tem feito com que muitos cristãos, eles não consigam, aqui nesse mundo, experimentar uma vitória significativa sobre suas paixões. Eles sabem que estão errados, eles reconhecem o erro, reconhecem o pecado, tentam com todas as suas forças subjulgar os seus desejos apenas para se verem derrotados no dia seguinte ou dois dias depois de terem feito propósitos, tomado resoluções e por aí vai. Enquanto nós não aprendermos o caminho do Espírito, nós não reconheceremos ou experimentaremos alguma vitória significativa sobre a carne, sobre as paixões do nosso coração. Nossa vida vai ser caracterizada pelo peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, cai, levanta, cai, levanta, que é evidente, não é o padrão cristão que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um padrão de vitória consistente sobre o pecado. Não perfeição, mas uma vida onde o pecado é acidental e não nos define. Eu não posso ser conhecido por ser linguarudo, imoral, impuro, desonesto, uma pessoa temperamental que explode, que não tem domínio próprio, que vivo me embriagando, vivo falando mal dos outros. É evidente que não. A Bíblia fala de uma nova vida, fala de uma transformação, de um novo andar no qual as virtudes cristãs são exibidas e onde aquilo que caracteriza a vida sem Deus é mortificado. Infelizmente, às vezes, a nossa ênfase, nós temos que lembrar que a ênfase que nós damos na Igreja Reformada, a depravação total tem que ser contrabalanceada pelo ensino a respeito da graça de Deus em Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo para nos libertar do domínio do pecado, para que nós não caiamos, primeiro, no extremo de pensar que é normal o crente, quando orar, dizer assim, Deus me perdoa, porque eu vivo pecando em pensamentos, palavras e atos, milhões de pecados. Está alguma coisa errada com você, meu irmão. Como assim que você o tempo todo está pecando por pensamento, palavras e obras? Onde é que isso é o padrão normal na Escritura? Ao contrário, a Bíblia nos ensina uma vida de vitória. É uma vida de vitória. Então, por um lado, a gente tem que evitar, por causa da ênfase na depravação total, a ideia de que o cristão vive oprimido, derrotado o tempo todo pelo pecado e, por outro lado, também evitar o triunfalismo do perfeccionismo, da teologia da glória, uma teologia que ainda persiste no meio evangélico, que ensina que nós podemos chegar a um grau de perfeição absoluto aqui nesse mundo. A verdade é que a Bíblia ensina a vitória sobre o pecado como sendo o padrão para o cristão, embora essa vitória não é completa e ela não é constante. Infelizmente, aqui e acolá, alguma coisa acontece. Eu ilustro isso sempre com uma experiência que a Minca e eu tivemos quando moramos na África do Sul e nós fizemos uma viagem saindo lá da cidade de Potchefström, no centro da África do Sul, para a cidade do Cabo, que fica no extremo sul do continente. E foi um passeio que nós fizemos de férias, fomos de carro, havia um casal de sul-africanos conosco também, viajando juntos. A viagem foi 5 mil quilômetros no total, somando a quilometragem. E muitos dias abençoados. E quando nós voltamos, eu me lembro que um aluno, um colega de seminário que estava fazendo o mestrado, o colega me perguntou sobre a viagem, estava interessado e perguntou se nós tivemos algum problema com o carro durante aquela viagem. Eu disse, nós tivemos um pneu furado. Mas o que é um pneu furado em 5 mil quilômetros? Agora, se o pneu furasse a cada 100 metros, alguma coisa estaria errada, não? Então, não estou dizendo que o seu pneu não vai furar. Meu problema é que ele está furando a cada 100 metros. Esse é o problema. A vida cristã que nos é apresentada na Bíblia é uma vida de vitória. Vitória sobre o pecado. Não é perfeição, não é perfeição absoluta, mas é uma vitória significativa que pode ser experimentada e pode ser vivida. E o segredo para isso é viver no Espírito. É exatamente o que Paulo está ensinando aqui. Então, eu quero ver com vocês, em primeiro lugar, o contexto em que Paulo diz as estas palavras, tentar explicar aí do verso 13 a 15 que eu deixei fora da leitura porque faz parte do contexto. Depois, Paulo apresenta o caminho da vitória que é viver no Espírito Santo, versos 16, 17 e 18. E, para deixar claro o que é que ele está falando, ele escreve o que é viver na carne debaixo da lei, que vai chamar de obras da carne, do verso 19 a 21, e o que é viver no Espírito e o resultado que ele vai chamar do fruto do Espírito de 22 a 24. E ele termina com duas exortações, verso 25 e 26, para que nós vivamos ou apliquemos, que coloquemos em prática isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, vamos lembrar aqui o contexto. No verso 13 a 15, Paulo está dizendo para os cristãos, está dizendo para os crentes da Galáxia, de que eles deveriam aproveitar a liberdade que eles têm em Cristo Jesus para viver de acordo com a vontade de Deus. Verso 13, vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Deus nos chamou para isso. A liberdade aqui é a liberdade do domínio do pecado sobre nós. Porém, não useis a liberdade para dar a ocasião à carne. Ao experimentar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, alguns cristãos se sentem à vontade então para parar de vigiar ou deixar que os desejos carnais se manifestem. Ao contrário, diz o apóstolo Paulo, no final do verso 13, sede servos uns dos outros pelo amor. Eu sou livre de todos e servo de todos, como disse Lutero. O Evangelho me liberta de tudo e de todos, mas ao mesmo tempo me faz servo de todas as pessoas. Eu sou livre, mas eu não vou usar a liberdade para dar ocasião à carne, eu vou usar essa liberdade para servir as pessoas ao meu redor. E a razão, Paulo diz no verso 14, é porque toda a lei de Deus, todas as exigências de Deus se cumprem num mandamento só, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer cumprir a lei? Ama o próximo, porque quem cumpre a lei, quem ama o seu próximo cumpre a lei. Agora, verso 15, diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vende que não sejais mutuamente destruídos. Aqui, Paulo está ironizando com a situação dos gálatas. O sistema legalista de mérito, a teologia do mérito, que você se justifica diante de Deus pelo que você faz, pelo que você merece, pelo seu esforço, ela provoca esse tipo de coisa, ela provoca comparação, concorrência e inveja, levando a isso que Paulo chama de morder um ao outro, devorar um ao outro e ser mutuamente destruído. No sistema da graça, onde você sabe que foi salvo pela misericórdia de Deus, você serve a seu irmão. No sistema do mérito, é um devorando o outro, porque o que vale é o mérito, é o valor, é a conquista, é o sucesso. Então, a ironia de Paulo aqui, vocês estão querendo se justificar diante de Deus ou se santificar pela lei, cuidado aí para vocês não se devorarem, ficarem se mordendo, se destruindo mutuamente. Em contraste a isso, aí sim, agora ele introduz no verso 16, digo porém, o porém aí faz o contraste, em vez de vocês se devorarem, se destruírem, tentando se justificar diante de Deus pela lei ou guardar as obras da lei, Paulo agora introduz o que ele chama de vida no espírito. Olha a declaração do verso 16, digo porém, em contraste, algo foi dito, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa é uma declaração bastante radical, não é mesmo? Essa palavra jamais é uma dupla negativa na língua grega, é a maneira mais forte que a língua grega tem de expressar um não. Nunca, jamais. Se você andar no espírito, você nunca, jamais, vai atender ou satisfazer a concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa desejo e ela é sempre usada pejorativamente no Novo Testamento. São desejos maus. Carne, aqui, é a nossa natureza pecaminosa, a natureza que nós herdamos do pecado original de Adão, nascemos com ela e alimentamos essa natureza toda a nossa vida e ela vai conosco até o nosso último suspiro. É assim que Paulo, é assim que Paulo se refere à nossa natureza pecaminosa, como carne. Esse é o termo que ele vai usar aqui e nós vamos ter que prestar atenção para isso aqui. Nós somos carnais, nós continuamos com a natureza adâmica, ela tem desejos e o nosso alvo como cristãos é não cumprir esses desejos e o caminho para isso, Paulo diz, é andar no espírito. Se você andar no espírito, você jamais vai satisfazer os desejos carnais do seu coração. Fica evidente então que andar no espírito é a chave da vida cristã e é o ponto mais importante para nós. Nós precisamos entender o que é isso, porque o que está sendo afirmado aqui é alguma coisa que todo cristão verdadeiro deseja. O cristão verdadeiro, ele odeia o pecado e ele quer viver uma vida de santidade. Mas como fazer isso? Aqui está a resposta do apóstolo Paulo. Você tem que andar no espírito. Andar no espírito significa andar guiado pelo espírito, andar pelo poder do Espírito Santo, andar à luz da sua iluminação, do seu conforto e na força do poder do Espírito Santo. Paulo, na carta, antes, nos capítulos anteriores, ele já tinha dito que Deus nos concede o seu Espírito Santo quando nós nos arrependemos e nós cremos no Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é a dádiva de Deus para o seu povo. é pelo Espírito de Deus que os benefícios da morte de Cristo e da sua ressurreição chegam até nós. O Espírito aplica em nós a obra redentora de Cristo. Então, todo cristão, por definição, ele já tem o Espírito Santo desde o momento em que ele foi regenerado, que ele nasceu de novo, que ele creu no Senhor Jesus, ele recebeu o Espírito Santo da parte de Deus para que ele possa viver nesse mundo de acordo com a sua vocação, de acordo com o seu chamado Santo. Por isso, nós devemos andar nesse Espírito. Ele já está em nós, mas nós devemos andar. Andar aqui significa viver à luz da sua influência, debaixo do seu poder, seguindo a sua orientação, que nos chega todo dia pela nossa consciência, pela leitura da palavra de Deus, pelas circunstâncias, enfim, pelos métodos infinitos e recursos infindáveis que Deus tem ao seu dispor para nos fazer saber isto aqui. Promessa maravilhosa, ande no Espírito e você jamais vai cumprir os desejos da carne. E a razão pela qual você precisa andar no Espírito está no verso 17. Porque a carne, a sua natureza pecaminosa, milita contra o Espírito. O vocabulário aqui é tirado do campo de guerra. militar significa você entrar numa guerra, você fazer guerra contra alguma coisa. A carne, a minha natureza pecaminosa, ela está em guerra com as coisas de Deus. Eu sou carnal, inclinado ao mal, Deus me deu o seu Espírito Santo. Só que esse Espírito Santo não é bem-vindo pela minha natureza pecaminosa. Minha natureza pecaminosa se levanta contra a ação do Espírito Santo e sua influência na minha vida. E inicia uma guerra. Inicia uma guerra. E ao mesmo tempo o Espírito Santo milita contra a carne. Foi para isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Isso aqui é uma santa, isso aqui é a bipolaridade cristã. O cristão é meio que bipolar. Ele é carnal, ele tem a natureza carnal, mas ao mesmo tempo ele recebeu de Deus o Espírito Santo. e há uma luta travada no seu coração que é uma luta diária, uma luta constante. Ele não consegue fazer o bem sem luta e ao mesmo tempo não consegue fazer o mal sem a consciência pesada. O seu coração é um campo de batalha onde estes poderes se enfrentam diariamente. Diariamente. O Espírito militando contra a carne e a carne militando contra o Espírito. para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tchau, livre arbítrio. Verso 17. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, meu arbítrio não é livre. Ou eu estou guiado pelo Espírito Santo, influenciado pelo Espírito Santo, ou de alguma forma pela minha natureza carnal. Você não é neutro. Você não pode decidir assim, simplesmente isento desse combate que está havendo no seu coração. é por isso que você precisa andar no Espírito Santo, porque por você mesmo você não vai vencer essa batalha. Então, o verso 17 é a explicação do verso 16. No verso 16 ele diz, você ande no Espírito para poder vencer a concupiscência da carne. Por que eu preciso do Espírito Santo para isso? Porque tem uma guerra e você não faz o que você quer. A sua vontade é fraca, o seu arbítrio é contaminado, a sua decisão é passageira, seu conhecimento é provisório. Se o Espírito de Deus não lhe socorrer, você vai perder essa luta. Vai perder essa luta. Então, o nosso arbítrio fazer o que nós queremos, ele está contaminado, ele está enfraquecido pela carne. E se nós formos depender, então, da nossa decisão, da nossa vontade, do nosso esforço, nós vamos perder toda escaramuça que nós tivermos com as paixões e os desejos carnais. Por isso, nós precisamos do poder do Espírito Santo, que é exatamente o que Paulo volta a dizer no verso 18. Você não pode fazer o que você quer, no final do verso 17, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas, se sois guiados pelo Espírito, que é a mesma coisa de andar no Espírito, se vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão sob a lei. Aí você me pergunta, ué, o que é que tem lei a ver com isso? Lembra o que eu disse no início? Faz parte do vocabulário. Andar na carne ou estar debaixo da lei é a mesma coisa. A mesma coisa. Estão ligados. A lei e a carne estão ligados. Então, andar na carne e viver debaixo da lei, no vocabulário de Paulo, define a mesma experiência. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, ou seja, você não está debaixo da escravidão dos desejos carnais que são condenados pela lei. Você vai experimentar a verdadeira liberdade quando você anda no Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito Santo. A essa altura é bom a gente perguntar de que maneira o Espírito Santo nos guia. Eu ia deixar isso para a parte final, mas a gente pode já adiantar aqui. O Espírito Santo nos guia diariamente através daquilo que em teologia nós chamamos os meios de graça. São os meios pelos quais a graça de Deus necessária para nós se manifesta em nossa vida. Quais são eles? Primeiro e acima de todos, a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, a sua revelação inspirada que está registrada nas páginas do Antigo e do Novo Testamento e que são usadas pelo Espírito Santo para me fortalecer, esclarecer, iluminar, me defender e rejeitar o erro. Então, leitura da palavra, meditação na palavra de Deus, enche a minha mente da palavra de Deus e do ensino da Escritura. Uma vida de oração, de estar na presença de Deus, de pedir a Deus, de clamar a Deus e dizer a Deus, Deus, eu quero vitória, eu não quero continuar escravo do meu temperamento, não quero continuar escravo da imoralidade, não quero continuar escravo dessas paixões que estão no meu coração, ele vai descrever essas paixões daqui a pouco, aí você vai se ver nelas, tenho certeza. Eu não quero viver dessa maneira. A vida de oração está aberto para ser corrigido e orientado por outras pessoas que Deus vai mandar. pessoas sinceras que Deus vai mandar para corrigir você e às vezes até mesmo críticos, Deus vai mandar para corrigir você. Então, tudo isso é a maneira do Espírito Santo nos guiar, de nos fortalecer para que nós possamos vencer os desejos da nossa natureza carnal. Então, está aqui o primeiro ponto do apóstolo Paulo. Existe uma vida de vitória em que você não cumpre o desejo da carne, mas essa vida é vivida no poder do Espírito Santo. você precisa dele porque há uma guerra travada no seu coração, a sua vontade é contaminada, seu arbítrio é fraco e se o Espírito de Deus não guiar você, se ele não conduzir você, você vai viver uma vida de pecado, de morte, debaixo da lei, de condenação e de culpa. para que não fique dúvida do que é que ele está falando, o apóstolo Paulo descreve do verso 19 até o verso 21 as obras da carne, ou seja, o que é que a carne na verdade produz? Ele está falando até agora teoricamente, falou de carne, carne, mas agora ele então exemplifica, o que é que ele quer dizer com isso? Quando ele fala de carne, ele está falando das manifestações pecaminosas da nossa natureza, nós temos uma natureza pecaminosa e ela se manifesta e quando ela se manifesta ela adquire essa conotação que está aqui nessa lista, a lista pode ser dividida em quatro categorias, primeira, pecados de natureza sexual, verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas, Paulo está dizendo, eu estou dizendo isso aqui porque eu preciso dizer, mas todo mundo sabe o que é obra da carne, todo mundo sabe, por exemplo, que prostituição, impureza e lascivia, isso não é de Deus, isso procede da nossa natureza pecaminosa, os três primeiros, as primeiras obras elas têm a ver com a sexualidade humana, prostituição, impureza sexual e lascivia, cobiça, desejo sexual desenfreado no tempo errado pela pessoa errada e no modo errado, é interessante que não só aqui, mas nas demais listas de pecados do novo testamento, geralmente os pecados da área sexual encabeçam, eles vêm logo primeiro, e eu creio que a razão é que foi talvez a área mais afetada lá no jardim do Éden, porque a primeira coisa que Deus fez depois que o primeiro casal caiu foi cobri-los, porque eles tinham vergonha de si mesmos, já apontando para o terrível estrago que o pecado faria na área sexual, estas coisas são conhecidas, não adianta, não tem justificativa para elas, prostituição, impureza, lascivia, e a gente pode botar aqui fornicação, adutério, todos os pecados na área sexual, é sobejamente conhecido que isso não procede de Deus e que isso é fruto da nossa natureza caída, por mais que a cultura queira dizer, por mais que a sociedade queira dizer que isso é uma coisa normal, que é natural você viver indo para a cama com seu namorado, ficar com seu namorado, trair sua mulher, trair seu esposo, ficar vendo pornografia, a homossexualidade, a prática da homoafetividade, por mais que a sociedade queira dizer isso, a Bíblia vai continuar dizendo isso é obra da carne, isso é resultado da natureza decaída do homem, isso é conhecido, o pessoal é que tenta fechar os olhos, tenta fazer de conta que não é, tenta dizer que não é, mas a verdade de Deus permanece e tem esse fundamento, isso é obra da carne, elas são conhecidas, todo mundo sabe disso, o que existe é uma sociedade que quer cauterizar a consciência, e quer poder praticar essas coisas com a consciência tranquila, mas enquanto a palavra de Deus prevalecer e a verdade existir, isso aqui tem que ser chamado pelo nome que é, é obra da carne mesmo, prostituição, impureza, lacívia, adultério, fornicação, prática homossexual, bestialismo, enfim, é tanta coisa que a gente nem sabe como vai terminar a lista. A segunda parte da lista é composta de pecados de natureza religiosa, idolatria e feitiçaria. Idolatria é toda aquela religião que elege ou coloca outro Deus que não seja o Deus de Israel revelado em Cristo Jesus. É todo aquele sistema religioso que se curva diante de divindades que foram criadas pela imaginação humana, inventada pelo artifício humano. Paulo aqui se refere, não faltava referência aqui, às religiões da sua época. No mundo greco-romano havia as religiões de mistério importadas da Frígia, da Mesopotâmia, com rituais secretos. Havia a religião grega oficial baseada nos escritos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Havia a religião romana oficial que era o culto do imperador. Havia a religião que vinha do Egito que incluía a adoração do faraó e todo aquele panteão de animais que eram deificados na mitologia egípcia. O mundo de Paulo, o mundo do Novo Testamento, era um mundo cheio de religiões. Era um mundo extremamente religioso. E Paulo diz, isso é idolatriz, isso é fruto da carne. Porque alguém poderia pensar, mas são pessoas que não conhecem a Deus e na sua sinceridade elas estão querendo chegar a Deus. Toda religião que não é baseada na revelação de Deus em Cristo Jesus é idolatria. Não existe inocente aqui. Não existe religião inocente de pessoas inocentes que estão querendo fazer o seu melhor para alcançar a Deus. Paulo diz que é obra da carne. A idolatria, a adoração de ídolos e de outros deuses é obra da carne. É obra da carne. Mesma coisa, a feitiçaria. É outro tipo de... Ou está associada à idolatria. Geralmente, toda religião idólatra ela tem alguma... Ela se miscui com o oculto, a procura dos poderes que estão por detrás das forças da natureza, do animismo, por exemplo, panteísmo. Tudo isso tem a ver com o ocultismo que Paulo resume aqui com a palavra feitiçaria. É uma palavra muito interessante a palavra feitiçaria aqui. Vem da palavra grega farmakos, de onde vem a nossa palavra farmácia. Porque o feiticeiro era o cara que mexia com drogas, mexia com poções. Então, a feitiçaria envolvia manipulação de coisas, de líquidos, de receitas com o fim de levar a pessoa a transe. E aqui você tem a razão... A Bíblia não fala contra drogas diretamente, mas fala indiretamente, porque está dentro do termo feitiçaria. Dentro do termo feitiçaria. Muito comum, na época do apóstolo Paulo, ele dizia que é obra da carne. Isso não é coisa do Espírito. Não tem como justificar o uso da maconha. É obra da carne mesmo. É coisa de feiticeiro, é poção mágica, vamos dizer assim, para você se sentir melhor. Não tem como justificar. É obra da carne. Depois ele fala sobre, a próxima sessão dessa lista aí, tem a ver com pecados interpessoais, de relacionamento, que eu vou tratar de uma forma só. Ele fala de inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. É a categoria que tem mais pecados aqui, não é? Ele fala aqui, são quantos? Um, inimizade, pofias, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção e inveja. Oito. Da lista, oito tem a ver com relacionamentos. Então, estas coisas aqui, como inimizades, é obra da carne. Não tem como você justificar, irmão. Não tem. Não, eu sou inimigo dele porque ele me fez mal. Não quero nem falar com ele. Ó, deletei do meu Facebook, bloqueei o cara. Tem uns cabeças de vento imbecis que a gente tem que bloquear mesmo, não tem jeito. Mas eu quis só dar o exemplo de que você não tem como justificar a inimizade com o irmão em Cristo, Jesus, pelo menos, ou com outras pessoas. Sempre a carne está envolvida com isso. Sempre a carne está envolvida. É obra da carne. Vem inimizade. pofias, ciúmes, iras. Não tem como justificar. É obra da carne. Aposto que o Paulo está claro aqui. Dissensões, facções que dividem as pessoas, formando grupos, invejas. Tudo isso é obra da carne. Por isso que o Paulo começou dizendo é conhecido. Não tem como justificar. Não tenta justificar isso aqui, meu irmão, na sua vida. Porque é conhecidamente coisa da nossa natureza pecaminosa. As obras da carne são conhecidas. Aquelas de natureza sexual, de natureza religiosa, de natureza interpessoal e aquelas que têm que ver com minha própria vida, o domínio de mim mesmo, que são os dois últimos, bebedices e glutonarias. A embriaguez, a falta de domínio próprio de pessoas que abusam do álcool ou de qualquer outro tipo de substância. E a glutonaria, que é o abuso da comida mesmo, que a gente, às vezes, não tem muita coragem de falar a respeito disso aqui, não é? Mas está na lista de obras da carne. Alguns vão dizer, bom, Paulo, bebedice e glutonaria, Paulo tem em mente aqui as orgias que eram comuns no Império Romano. E, de fato, era mesmo. Na época do apóstolo Paulo, as orgias eram conhecidas, as pessoas passavam semanas bebendo, comendo, tendo relações sexuais, eram farras, verdadeiro bacanais, aliás, a palavra bacanal vem do deus Baco, que era o deus do vinho e que era o patrono desse tipo de coisa que acontecia no Império Romano. Era muito comum esse tipo de coisa lá. Paulo talvez esteja fazendo uma referência a isso, que seja, mas não deixa de ser uma referência para nós também. a questão da beber demais e comer demais também. E Paulo diz, e coisas semelhantes, porque a lista não é exaustiva, por mais intensa que ela seja, ela não é exaustiva. Tem coisas semelhantes a essas. Qual é o ponto do apóstolo Paulo? Ele está dizendo que toda vez que você tenta se justificar diante de Deus, pelos seus próprios méritos, é isso aqui que vai se manifestar em sua vida. a verdade a seu respeito vai aparecer. Porque a lei, ela como que estimula isso, ela provoca isso, ela desperta isso em nós. Por isso que, como eu disse no vocabulário de Paulo, estar debaixo da lei, viver na carne, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Estar debaixo da lei, viver na carne, é a mesma coisa. E o resultado, o reflexo, é isso aqui na vida das pessoas. e as pessoas, não adianta tentar diante de Deus justificar esse tipo de comportamento, porque essas obras são conhecidas. Mesmo pessoas que não são cristãs sabem que esse tipo de coisa não pode proceder de Deus. Não procede de Deus. E Paulo adverte, meus irmãos, vejam que é a advertência tribunal do verso 21. Eu, a respeito dessas coisas, eu declaro para vocês agora, como já anteriormente eu preveni, ele se refere ao fato de que quando ele esteve lá na Galácia, pregando o Evangelho nas igrejas, ele já tinha falado sobre esse assunto, ele está retornando ao ponto e disse, olha, vocês lembram que eu já preveni vocês a respeito disso. Os que praticam esse tipo de coisa não herdarão o reino de Deus. Quem vive na prática dessas coisas não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque está evidente de que ele não foi regenerado. Está evidente que ele está tentando se justificar por méritos. Está exigente, está evidente que ele pensa que o caminho da salvação é pela lei. Ele não conheceu a graça, ele não conheceu Jesus Cristo e o resultado é que essas coisas se manifestam na vida dele e ele não tem poder para controlar isso. Ele pode ter capa de religioso, usar paletói, gravata, usos e costumes, Bíblia embaixo do braço, não perde um culto, mas é essa a natureza dele. Ele pratica essas coisas, umas em maior escala do que outras, outras mais intensamente do que outras, mas ele vive na prática dessas coisas. Note bem, o crente verdadeiro eventualmente ele pode cair numa dessas coisas, mas como eu disse, é um pneu em 5 mil quilômetros. O que não é de Deus, ele vive na prática disso. Ele não consegue vencer isso. Mesmo que ele tenha consciência, ele não consegue subjulgar isso, mas essas coisas caracterizam a sua vida, a prática delas. E aqui está um bom teste que você pode fazer a respeito da sua segurança de salvação ou da sua expectativa e esperança de que após a morte você vai ser recebido por Deus nos céus. Você vive na prática dessas coisas? Eu não estou perguntando se você algum dia não cometeu alguma dessas coisas, mas a minha pergunta é se você é dominado por essas coisas, se essas coisas tenham um domínio sobre a sua vida. Porque se tiver, então acendeu a luz vermelha, meu irmão. E aí você deve examinar a sua vida e deve prestar atenção, porque os sintomas e os sinais aqui, de acordo com o que Paulo está dizendo, é de que você está naquela categoria de pessoas que vivem na carne, debaixo da lei e que não herdarão o reino de Deus. Não entrarão naquele reino eterno que o Senhor Jesus nos conquistou pela sua morte e ressurreição. Em contraste, para que fique bem claro o que é que Paulo está falando, o fruto do Espírito é, verso 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Algumas pessoas perguntam por que que quando falou da carne, Paulo usou o plural, as obras da carne, mas quando ele fala do Espírito, ele usa o singular, o fruto do Espírito. Eu não consigo encontrar uma razão teológica para isso. Talvez não haja nenhuma. O que talvez Paulo queira dizer é que quando, de fato, nós vivemos no Espírito Santo, o fruto da sua operação em nós se manifesta dessa maneira que é centralizada no amor. O fruto do Espírito é amor, aí vem, alegria, que é amor exultante, paz, que é amor em tranquilidade, longanimidade, que é o amor em espera, benignidade, que é o amor fazendo o bem, bondade, mesma coisa, fidelidade, o amor cumprindo a sua palavra, mansidão, o amor resistindo ao mal, domínio próprio, o amor controlando toda a minha vida. Alguns vão dizer que essa é a melhor interpretação. É um fruto só, é o amor que se manifesta de todas estas maneiras. Se o Espírito Santo guia a minha vida, o fruto que vai aparecer é o amor e ele se manifesta através da alegria, da paz, da longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o último de todos, domínio próprio, que é poder sobre o seu próprio eu. É literalmente isso que a palavra grega significa, encrateia, domínio sobre o meu eu, eu ter domínio sobre o meu eu, que resume tudo. O fruto do Espírito é domínio próprio. E agora você não está mais naquela lei, você não faz o que você não quer, que é o que está dizendo no verso 17, porque pelo Espírito agora você tem domínio de si. No verso 17, Paulo diz que nessa guerra você não faz o que você quer, mas se você andar pelo Espírito, você tem domínio. Você vai controlar seus desejos, suas paixões, seus pensamentos, você vai fazer as decisões certas, você vai andar no caminho de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Veja como Paulo diz no verso 23, contra essas coisas não há lei. Não existe lei contra domínio próprio, fidelidade, mansidão, alegria, amor. Na verdade, a lei aprova. Na verdade, Deus demanda, Deus requer isso e dá a sua aprovação sobre isso. Portanto, se eu estou andando no Espírito Santo, eu não estou mais debaixo da condenação da lei, porque não há lei contra essas coisas. Contra essas coisas não há lei. lembra do universo de palavras, andar no Espírito, estar livre da lei. É a mesma coisa. E a base para isso, verso 24, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Aqui está a base implícita do que Paulo vem dizendo e que só agora ele torna evidente. com que base ou com que poder o Espírito de Deus pode me levar a vencer a carne que há em mim? A resposta é que ele aplica em mim os benefícios da morte de Cristo. Os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Você é cristão? Então, saiba que sua carne já foi crucificada com Cristo Jesus. quando Cristo morreu naquela cruz, ele não estava apenas morrendo pelos seus pecados para tirar a culpa dos seus pecados, mas ele estava crucificando com ele o seu pecado. A sua natureza pecaminosa foi pregada naquela cruz juntamente com Jesus Cristo. E é daí que vem o poder diário para você vencer as paixões pecaminosas. e essa obra do Espírito Santo ele aplica ao coração do crente a cruz de Cristo, não somente o sangue para nos tirar a culpa, mas a cruz para nos dar a vitória, para que nós possamos, livres do domínio da carne, viver de acordo com a palavra de Deus, produzindo esse fruto que está descrito aqui nos versos 22 e no verso 23. Os que são de Cristo já crucificaram. Então, a boa notícia para você, você não precisa mais crucificar a sua velha natureza. Primeiro, porque você nunca vai conseguir. Segundo, porque Deus já fez em Cristo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que às vezes as pessoas não percebem. Quando pensam em Evangelho, eles pensam somente Cristo morreu para me salvar da culpa do meu pecado. Isso é somente parte da verdade. porque Cristo morreu para livrar você também do domínio do pecado. Do domínio do pecado e, finalmente, da presença do pecado na ressurreição dos mortos. A obra de Cristo é muito mais extensa do que nós imaginamos. Então, muitos evangélicos, muitos membros da igreja se contentam com isso. Cristo morreu na cruz para tirar a culpa dos meus pecados. Louvado seja Deus. Isso aí já é a base de tudo. Mas eu quero dizer nessa noite que tem mais. Ele morreu na cruz, não somente para livrar você da culpa do pecado, mas para livrar você do poder do pecado. Ele derramou sangue pela culpa e a cruz é para o velho homem, a velha natureza. Os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Pastor, como é que eu experimento isso? Eu quero isso. Eu quero viver essa crucificação. Eu quero experimentar o poder da cruz sobre a minha natureza, sobre a minha língua comprida, sobre o meu olhar comprido, sobre meus ouvidos compridos. Eu quero experimentar o poder da cruz sobre as tendências do meu coração, os desejos do meu coração, essa raiva que eu tenho de uma pessoa que não passa, que não posso nem olhar para a pessoa. Como é que eu crucifico isso? resposta nas duas aplicações de Paulo, verso 25 a 26. Primeiro, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui Paulo está nos chamando à prática. Torne prática e verdadeira a sua declaração. Se você diz que vive no Espírito, que é equivalente a dizer eu sou crente, eu sou cristão. Então, se você é cristão, viva como cristão. se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você declara que vive no Espírito Santo ou que você é de Cristo, que é a mesma coisa, então, ande também assim. Coloque em prática isso. E aí, a pergunta é, como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu faço isso? Já começa aí no verso 26. Primeiro, não se deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Paulo aqui está voltando naquele tema que se você quiser se justificar ou vencer através da lei, o que vai ter é concorrência, inveja, competição, que é a maior provocação uns aos outros. Então, primeiro, desista de você. Você não vai conseguir por você mesmo. Em seguida, você deve, isso está dentro do tema de andar no Espírito, eu tinha adiantado para vocês, eu disse que eu ia adiantar, você deve, então, usar os meios de graça que Deus nos deu para que você possa viver essa plenitude do Espírito Santo. Comece com arrependimento e confissão. Deus, eu vi aqui nessa passagem hoje à noite que, de fato, eu estou sob o domínio da carne, eu sou dominado pelo ciúme, pela ira, pela impureza, pela lascivia, pela dissensão. Deus, eu estou vendo isso com tanta clareza, eu queria que o Senhor perdoasse os pecados do meu coração, que o Senhor me libertasse, que o Senhor me guiasse, que o Senhor me desse essa vitória que o apóstolo Paulo fala aqui nessa passagem de que se eu andar no Espírito, eu não vou cumprir os desejos da carne. Eu queria experimentar isso, uma vida cristã mais elevada. Eu não estou satisfeito com a minha conduta cristã no trabalho, na família, de maneira como eu trato os outros. Então, você pode começar com arrependimento e confissão. Segunda coisa, use os meios de graça. Deus deu meios pelos quais o poder do Espírito Santo chega até nós. Leitura da palavra, meditação na palavra, participação dos cultos, comunhão dos irmãos, confraternização com os irmãos, um ajudando o outro. Tudo isso faz parte dos meios pelos quais o Espírito de Deus flui na nossa vida e nos dá poder contra os desejos da carne. Por último, ore, ore mesmo, clame a Deus e diga, Deus, eu não quero envergonhar o teu nome, não quero continuar vivendo como se estivesse na carne. A tua palavra diz que eu já fui crucificado com Cristo. Tua palavra diz que eu já tenho o Espírito Santo. Eu quero viver isso na prática, eu quero experimentar isso no dia a dia. E eu tenho certeza, queridos, que essa é a oração. É uma das orações que Deus mais tem prazer em responder. Quando Ele vê os seus filhos quebrantados, humildes, clamando e pedindo a Ele, Senhor, eu quero te conhecer mais e quero andar no teu caminho. Talvez você esteja aqui nessa noite e você está vivendo uma vida de escravidão. E eu queria que você, então, refletisse essa noite diante de Deus. Se essa vida na escravidão não é sintoma de alguma coisa mais profunda, talvez falta de conversão. Tem muita gente nas igrejas que não é convertido. Eu fui criado numa igreja presbiteriana até os 16 anos de idade. Aprendi boa doutrina, aprendi a palavra de Deus, cheguei a namorar com a filha do pastor, que é mais crente do que isso, não é? Mas eu não era convertido. Não era. Não era. Não era mesmo. Minha conversão se deu alguns anos depois, quando eu tinha 23 anos de idade. Saí da igreja com 16, 17 anos. Então é possível. Tem jovens aqui, estou vendo jovens aqui, estou vendo adolescentes que são escravos da impureza sexual e fica vendo o que não deve na internet, fica participando de grupos ou compartilhando coisas pelas mídias sociais que são contra a pureza da alma e do coração. Isso talvez seja sintoma de falta de novo nascimento. não pressuponha que porque seu filho cresceu na igreja que ele é crente. Não pressuponha. Isso é o maior erro que você pode cometer. Ao contrário, pressuponha que ele é um pecador precisando de arrependimento e de conversão. Esteja atento para os sinais que ele está dando disso. Para os sinais que ele está dando disso. Talvez você seja um crente verdadeiro, mas está lutando aqui, lutando na sua vida contra algumas dessas obras da carne. aqui você hoje à noite ouviu o caminho que a palavra de Deus nos oferece. Deus está disposto a nos perdoar, Deus está disposto a nos dar um novo começo e pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, introduzir você a um patamar de vitória na vida cristã onde o pecado ele não define você, ele é um acidente de percurso, mas não é o que caracteriza a sua vida. E por último, queridos, admirem a graça de Deus, a misericórdia do nosso Deus. A Bíblia é tão clara a respeito do nosso querer, do nosso arbítrio, da nossa vontade, como somos fracos, manchados, aleijados pelo pecado. Mas a graça de Deus soberana, poderosa, supera tudo isso. E o nosso Deus nos chama e vem. E por pior que você esteja, pode ter certeza que a graça de Deus pode transformar a sua vida e libertar você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino que está anunciado no boletim, em resposta ao nosso Deus, o hino número 11, Trindade Santíssima. E depois nós vamos orar e encerrar com a benção apostólica. Santo, 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 Deus onipotente, santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem temor. Tua mente é santo, só Tu és perfeito, Deus soberano e imenso em Teu amor. Santo, 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 todos os remidos juntos com os anjos proclamam Teu louvor. Cristo e formar-se-o firmamente a terra, eras e sempre és que há de ser Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras salvam Teu nome, confirmou, santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano e excelso Criador. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti nessa noite, confessando os nossos pecados, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia. Enche-nos do Espírito Santo, enche essa igreja do Teu Espírito Santo. Cada filho, filha, Teu, Tua, que aqui se encontra.